Empresa de energia atuando dentro do mercado de saneamento, será que dá certo isso? A Equatório Energia é a primeira empresa privada que nos oferece a oportunidade de estar comprando uma ação que atua com saneamento diretamente. Então a Equatório Energia já vem ensaiando e está no mercado de saneamento há um tempo e ela conseguiu recentemente, adquirindo a companhia de água e esgoto do Amapá Caesa e ela conseguiu junto o consórcio Sun, que ela fez, e uma proposta de 930 milhões que ficou bem acima da segunda maior proposta, que era de 426 milhões, que era da Aeja, da Itaúsa. Então ela adquiriu isso com um certo ágio, foi um pouco caro. A princípio o mercado não gostou muito, mas depois eles entenderam e a ação voltou a subir. Esse não é o caso principal para a Equatorial Energia, o que ela mais costuma fazer é adquirir distribuidoras de energia, então ela, por exemplo, adquiriu a CED no valor de 100 mil no mês 3 de 2021, então não é um valor grande, mas ela vai evoluir essa empresa, dar eficiência para ela, às vezes ela adquire até distribuidoras maiores com maior peso, que também estão mal das pernas, ela vai e melhora. Então ter a CED no mês 3, no mês 6 já teve outra aqui, um valor simbólico de 100 mil ela adquiriu quase 100% aqui, 99,8% da CEA, e vai ser um investimento pesado ao longo do tempo e a XP está calculando 12% de retorno a ETIR, então uma taxa de retorno interessante porque a empresa realmente consegue fazer esse tipo de trabalho. A gente vê o dividendo da Equatorial, não dá para fazer aquela curva perfeita de subida e também não é uma empresa excelente pagador de dividendos, mas você vê uma certa subida que deu um pouquinho de declínio, já subiu e agora deu um salto, a tendência é que continue e o payout dela é bem baixinho, o que dá a possibilidade de ela aumentar o dividendo no futuro. Vamos dar uma olhada aqui como que a taxação de dividendos vai impactar nela, eu tenho um payout médio de 21% e na foto aqui de 2021, pegando um lucro de 100 milhões só para exemplificar, nós teremos o imposto no cenário de 2021 e 2022, então teria diminuído o imposto, diminuído o SLL, o lucro antes do dividendo ficaria maior, mas aí no dividendo bruto teria imposto no ano de 2022, então daria uma diminuição aqui, nós teremos um líquido no dividendo um pouquinho menor, em 4,7% menor, porém o lucro final da Equatorial teria aumentado aí consideravelmente em 8,6%, é uma diferença aqui bem maior do que o impacto do dividendo, é apenas 0,7% aqui de fluxo que diminuiu e olha só, foi de 66 milhões para 71,7%, tem uma margem muito maior para a empresa trabalhar e crescer ainda mais, que acaba sendo o foco dela, ou de repente compensar isso aí, jogando esse dinheiro aí para o dividendo. Para a gente mostrar em números, o lucro final teria aumentado em 5,7%, o dividendo diminuído em 0,7%, então teria um aumento aí de ganho para a empresa de 5 milhões, ou seja, 5%. Bom, então vendo aqui o gráfico da Equatorial, em um ano para cá ela subiu 15,95%, enquanto o IBOV caiu aí 4,48%, e o índice de ações de energias caiu 2,61%, então ela está bem acima das ações de energia e também do IBOV. E aí vendo o gráfico da Equatorial, no momento que ela cruzou aqui as médias móveis, essa azul clara aqui é a média de 9 dias, cruzou aí a de 21, a de 100 dias, neste momento ela largou aí em tendência de alta, e não parou mais, deu aqui uma ameaçada, mas já recuperou e está em tendência de alta, já subiu aí em um ano para cá, 20% a Equatorial quando a gente pega o gráfico de um ano. Esse crescimento na cotação não foi à toa, já que o EBITDA ajustada da empresa subiu em 42,7% quando a gente compara aí 2020 com 2021, período de um ano aumentando aí quase 43%, é muita coisa, né? E a gente vê, já que o case dela é pegar distribuidores, dar essa reorganizada na distribuidora melhorando a eficiência, ela tem que tomar cuidado com o índice aí, né? Então, as distribuidoras têm que seguir o índice e a meta regulatória aqui de Laranjinha e vê que no Maranhão está complicado, né? Quanto mais empresas ruins ela adquirir, mais complicado fica, e ela está aí um pouco acima, né? Do regulatório, quanto se ficar acima, isso aí tem um impacto na receita, então vamos aí tratar de melhorar, está aí um pouquinho ruim no Maranhão, no Paraná deu uma melhorada, em busca da meta, no Pará, desculpa, deu uma melhorada, está aí em 31 e a meta é 27,6. No Piauí, olha só, ela conseguiu aí um belo de um desempenho, uma bela de uma baixada praticamente aí na meta agora, está em 20,6 e a meta é 20,5. Em Alagoas, ela também vem melhorando pra caramba e também está mais próximo da meta agora, é 20,8, ela está em 22,5. Então você vê que esse é o trabalho da empresa aí, melhorar a eficiência de empresas aí que estão um pouquinho desarrumadas, principalmente as empresas estatais, que quando ela adquire, aí fica assim mesmo, as despesas dela realmente aumentou 9%, porém a inflação, não vamos esquecer que foi de 85, então não foi tão ruim, mas faz parte aí de uma empresa, tem às vezes que fazer bugações e modificações pra dar essa melhoria. A gente vê os investimentos dela, ela focou por um tempo na transmissão, então ela também tem transmissão, ela aproveita as oportunidades, as RAPs estão muito apertadas, muito acirradas a disputa, então ela deu uma diminuída aqui em 2020. E agora em 2021, vocês já sabem, tem 900 milhões aí, em conjunto com outra empresa lá, de saneamento e deve ter mais saneamento. Então ela está aí buscando oportunidades além de distribuição de energia, tem a transmissão e tem também o saneamento aí como novidade na empresa. A gente vê o resultado aí mais de longo prazo. Antes vamos ver aqui a transmissão, praticamente todas entrando aí recentemente, antecipado, um belo de um trabalho, então isso aí já é uma coisa que vai dar um pouco mais de estabilidade pra empresa nas receitas. Quer dizer, essas entradas aí recentes da transmissão de energia, o EBIT ao longo do tempo, olha só isso aqui, você não vê isso em qualquer lugar, esse salto no EBIT daqui e agora vai tentar dar uma estabilizada melhor, né? Porque a gente vê trimestralmente e até umas oscilações, a transmissão tende a ajudar um pouquinho nisso aí, embora ela ainda seja muito mais distribuidora de energia, né? O lucro também aqui, ó, saltando pra caramba e olha só, dá uma olhada nessa margem aqui, confere com aquele EBIT, com aquele lucro, o payout que eu falei pra vocês, bem baixinho o payout no momento, então tem uma margem aí gigante pra quando ela resolver pagar dividendos, ela pode pagar muito mais dividendos, tá? Nesse momento aqui ela continua fazendo o que ela se propõe a fazer, que é aumentar o EBIT e o lucro de forma fortemente. Então, não há o que reclamar, não tá pagando dividendos, mas ela tá conseguindo o que ela se propõe a aumentar o lucro de dividendos. Isso aí sem se endividar, né? A dívida líquida aumentou aqui, né? Bastante, mas cuidado, calma, né? Porque o EBIT dela aumentou pra caramba, então olha só, o efeito contrário, a dívida aumentando, mas o EBIT aumenta tanto que a capacidade de pagamento da empresa aumenta muito mais, então ela tem uma dívida aí tranquilíssima, ela pode continuar aí buscando novas empresas de saneamento pra estar investindo, se assim ela quiser, ela tem aí bastante chão e, aliás, ela já disse que pretende, né? Está entrando aí mais forte nesse ramo, então não deve parar só na... E quem não tem empresas de crescimento na carteira, vou mostrar agora como é importante esse tipo de empresa, eu tenho um pouco de equatorial, eu tava organizando a minha carteira à base de dividendos e agora eu tô começando a ficar mais de olho nas empresas de crescimento, vou voltar nos meus olhos da equatorial, olha o que ela consegue fazer, a mágica aqui peguei aqui desde o começo aqui onde eu consegui a cotação dela, 2009, olha só, essas subidas aqui nem dá pra enxergar direito, né? Elas cheias de altos e baixinhos aqui, mas sem grandes volumes aqui, ó, baixo, aí já volta a subir, é uma baixinha e volta a acelerar a subida, uma baixinha e volta a acelerar a subida forte, uma baixinha, andar de lado, aí sobe forte, cada vez que ela dá uma descidinha, ela sobe mais forte, dá uma ameaçadinha aqui, ó, caiu e volta a subir, então quem pega nesses fundos aqui, olha só isso aqui, é uma empresa espetacular, né? Praticamente aqui só na pandemia, que já tava bem na hora dela corrigir, deu essa corrigidona aqui e já recuperou, já corrigiu de novo, ó, deu oportunidade aqui, ninguém pegou, né? Ninguém pegou não, poucos pegaram, que eu não ouço muitos youtubers falando dessa ação, né? E aí, ó, o que que tá isso aqui? Isso aqui é o comecinho da perninha pra fazer mais um novo topo aqui, então, cara, é uma empresa excelente, agora dá uma olhada nessa rentabilidade aqui, 3 mil, não, é, olha só, ela chegou a bater 4 mil aqui na pandemia, né, antes da pandemia, mas agora tá com 3 mil e 600% praticamente, cara, não tô falando do Bitcoin não, tá, é equatorial, isso aqui é equatorial, 3 mil e 600%, é muita coisa, né? Eu trouxe pra comparar aqui a Eletrobride, Rosinha, uma empresa que foi excelente, mas aí depois de interferências, né, políticas, virou aí uma derrocada, né, a senhora presidenta quase destruiu a Eletrobrás e com isso aí ela foi a pior desempenho, com 109% aí ao longo desses muitos anos, desde 2009, meados de 2009, 189 aí pro Ibov, também levou um banho, né, do índice de energia aqui com 436, e ainda levou um banho maior da Coppel com 554, mas por que que eu tô investindo na Coppel agora? Porque agora eu acho que a empresa é outra, tá, então olha só como realmente ela é uma outra empresa, tá aumentando bastante essa curva, por que não começar a dar uma esticadaça aqui? Então empresas espetaculares é o que não falta, nós temos a própria equatorial, nós temos a Neo Energia, uma empresa barata aí, uma empresa mais recente, né, nós temos a CPFL, como é que ninguém fala da CPFL e me explica um negócio desse? Tem, enfim, tem inúmeras empresas, né, a própria Lupar aí no setor mais, pra dar uma perenidade maior, tem empresas pra caramba, me diz aí qual empresa fora do radar, pode ser até, não seja elétrica, que você pensa em adquirir ou já adquiriu, né, então equatorial fora do radar, olha só isso aqui, talvez você abra os olhos pra ela, não tô recomendando compra, mas não tem como ignorar essa equatorial Bitcoin aqui, né, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!